Vai, vou filmando. Ah, tá filmando. Pois é, a gente é aqui na Galeão, indo daqui a pouco para Lisboa. Depois de Lisboa a gente vai para Helsinki de Itape. Falta bastante tempo ainda, vai ser 10 da noite. E aí o painel ali quando eu sofrer. E a Valeria vai começar sempre presente. E o Gustavo fez uma coisa nossa. Nós só funcionamos em EUR. E EUR. E EUR. A gente só funciona a base de EUR. Exatamente, nós somos Negros.